Vai ser no interior e o segundo em São Luís E o jogo que não tinha mais nada em disputa foi em Pinheiro Com o time da casa empatando em 1x1 contra o Chapadinha Este duelo começou com mais de meia hora de atraso Porque o visitante demorou a chegar no estádio Agora o time segue em busca do título estadual Mas também por vagas importantes para a temporada 2025 Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro da Série D Mas antes de a bola rolar, sexta-feira tarde Tem julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva do Maranhão O Moto pede que o Tum Tum seja punido com a perda de seis pontos Por escalar o atleta Wadson contra o Mack Um dia depois de o jogador ter sido punido com a suspensão de quatro jogos Esse julgamento afeta diretamente a classificação e a semifinal Uma vez que se o Tum Tum for condenado O Moto assume a quarta colocação e passa a ser o adversário do Mack J.M.2. Cimina aqui para você uma ótima noite Até amanhã J.M. TV 2ª edição Oferecimento Uniclínica Realizando consultas e exames agora diariamente em Pindaré-Mirim Nono Veículos Realizando sonhos em Santo Inês e região Realizando sonhos em Santo Inês e região